Olá pessoal, ótima segunda-feira para vocês, estou de volta com mais programa TVK, fazendo muito mais ofertas e fique atento para você não se perder. Mas antes, preste atenção, na hora de comprar o seu carro, lembre-se desse site www.comprovenet.com.br. Esse site vai dar para você o resultado certinho, o histórico do seu automóvel. E não se esqueça, claro, de fazer uma vistoria técnica com selo de garantia Becla. Gente, prontinho para as ofertas? Vamos lá, caneta e papel na mão? Fique atento que agora você vai fazer um bom negócio. Roda aí. De volta com mais ofertas para vocês, eu falo aqui da Nissan Cobi. E aí, tudo bem com você, Sandro? Hoje nós vamos falar dessa máquina que é a Frontier. Com certeza, né? Off-road, entendeu? É o carro aí que, em termos de... Dispensa comentários, né? Com certeza. Era uma picape 4x4, é diesel, é gasolina, como é que é? Esse carro, ele é a diesel. A diesel. 4x4, tem 4x2 também, tá? Eu tenho desde a mais simples, a top de linha, né? Então esse carro aí, é um carro que jama muita atenção pelo seu design, né? Pela sua agressividade. A motorização parte de quanto? A motorização? Isso. Ela parte de 2.5. 2.5. E chega até o quê? São quantas versões? Só uma? Não, são várias versões, né? A partir, no caso, eu tenho a 4x2, 4x4, né? Eu tenho a SV, SL. Parte hoje do valor de quanto? Esse carro parte de R$ 89.990. A partir daí, né? Isso. E caixa zero também, tá? Eu falei aqui com o Sandro e se você quiser obter mais informações, ligue para o telefone. Código de área 33, o número? 33, 2340, 5000 de ré. 5000 de ré. E o celular que fala com você? Pode falar comigo no celular, 23DD, 8441, 8441. Obrigado você, ótimo atágio. Lembrando, 190 cv de força, tá? 190 cv de importância. É diferenciada. Nessa máquina. É isso aí. Tem mais ofertas para vocês. Linha zero, o quilômetro do Volkswagen é atual. E aí, tudo bem com você, Felipe? Tudo jóia, Ken? Linha zero. Vamos lá, dá as coordenadas para mim aí. Agora, Space Fox 1.6 completo, em taxa zero. Muito bem. Depois tem o Voyage. Voyage, motorização 1.6. Estamos com ele em taxa zero. Também em taxa zero? Taxa zero. Rapaz. Depois eu tenho o quê? O Gol, né? Gol, líder de venda há 27 anos. G6. G6, taxa zero. Também taxa zero? Taxa zero. Meu Deus do céu. Qual o próximo carro agora? Agora, para terminar, eu tenho o Jetta, que é um carro completo, Highline, 211 cv, com 5 mil reais de bônus. E para obter informações, liga agora. Código de área 33, o telefone da loja. 21018000. Ok, o celular? 91934189. É isso aí. Obrigado a você. Ótima tarde e bom negócio, tá bom? Mais ofertas para vocês. Eu falo aqui da GV Motos, concessionária multimarca de zero, né? GV Motos. GV Motos. Tudo bem com você, Rubens? Como é que está você? Gente, olha, produtos maravilhosos que nós trouxemos para você hoje, com exclusividade aqui no programa. Olha só que belezura, que linda. Vamos começar dessa amarva. Marva, olha só essa branquinha. Que espetáculo, hein rapaz? Essa amarva é um lançamento novo agora. Ela tem mais torque em subidas e ela é uma moto com mais velocidade, mais economia. A amarva 50, que é a VIP, está 4.900 reais ou 36 parcelas de 255,70. Com 1 real de entrada. Não esquecendo que é com 1 real de entrada. A Shinerai. Essa é a Shinerai, é a Jet, também 50 cilindrada, semelhante às demais também. Essa sai para quanto? 4.900 reais à vista ou 36 parcelas de 255, também com 1 real de entrada também. 1 real de entrada. Muito bem, mostrados os dois modelos 50 cilindrados. Eu vou mostrar uma mais avantajada lá, aquela é 150. É uma amarva 150, estilo custom, também uma moto de design bem arrojado. Ela é uma moto que, nós baixamos o preço dela, está 5.990. 5.990. 5.990. 36 parcelas de 210 reais também, com 1 real de entrada. E para obter informações, liga agora, o código de A33, o telefone é o... 32789595. E o celular para melhores informações também embaixo do vídeo. Ô Rubens, muito obrigado você pelas suas informações, tá bom? GV Autopeças. Tudo o que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui. Toda a linha de suspensão, freios e injeção. GV Autopeças. Rua 13 de Maio, 119, bairro São Paulo, em Governador Baladares. Teleentregas. 3277-8600. Elf, rei do óleo. Serviços de troca de filtro e óleo com vendas a varejo e atacado. As melhores marcas de óleo do mundo. Avenida Tancredo Neves, 377, bairro Esperança Baladares. Telefone 3276-7272. Uma loja do grupo Rodo Óleo Vila Isa. E o show de ofertas não param no leste de Minas Gerais. Eu falo agora aqui de Telfatona. Eu falo com o Ivan Dias, da Total Chevrolet. Beleza? Beleza? Tamo aí firme. Prontinho. Olha, tem uma grande promoção rodando aí da Chevrolet. E você não pode perder. Nós viemos aqui só para confirmar esse status de promoção e mostrar o que é. Nós estamos falando do primeiro carro, que é o Onix. A sensação do Brasil, né? Show de bola. A sensação. O Onix, gente, é bom lembrar que esse carro começa a partir de 32,900. E ele vem duas motorizações. O motor 1.0 e o motor 1.4, né? Então, você pode personalizar o carro. É um carro que, desde o lançamento dele, ele tem sido, assim, imbatível, né? Nós não temos ainda hoje, na nossa região, a nível Brasil, hoje, ele é um carro de pontes. A segunda oferta que está na campanha aí? É o Agile, né? O Agile, nós temos Agile aí, completo hoje, completasso de 39,900. Quando lançou o Agile, muita gente pensou que ele fosse ficar uma temporadazinha e sair muito do contrário. Firmou, né? É hoje um carro de custo-benefício na GM, de melhor aceitação. Então, custo-benefício. Esse carro te oferece coisas demais para esse preço. A motorização dele é unificada, é 1.4. E um detalhe, ele vem taxa zero, né? Muito bem. Está esperando o quê, meu? Ligue agora, eu tenho informações com o Ivan. Código diário é 33, o telefone. 3522-3690. Ok, eu tenho o celular. Pelo celular, que é 33-8852-2629. E lembrando, pessoal de casa, que o seu carro usado vale como percentual de troca sujeito à avaliação. Com certeza, com certeza. Obrigado a você, Ivan. Grande abraço, amigo. Boa tarde e bons negócios, tá bom? Obrigado. De volta com mais ofertas para vocês. Eu falo do Vale do Aço, loja nova. Tem proposta nova para você aí. Eu estou falando da Automóvel e Multimarcas com o Breno. Tudo bem, Breno? Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Kennedy. Olha, está aqui mais uma loja trazendo para vocês. Vale do Aço pediu. Eu acabei atendendo o pedido e trazendo para vocês as ofertas, as melhores ofertas nos seminovos. Revisados e garantidos pela Automóvel. Vamos lá, está prontinho? Capricha para o telespectador. O primeiro carro que eu tenho aí é Gol Prata. Gol Prata 2007, apenas 990 de entrada e 48 prestação de 499. É Fiat Uno? Uno 2007, 999 e 48 de 499. De 499. Qual é o próximo carro mesmo, Breno? Qual que é, hein? Um Costa Sedan 2007, 2999 e 48 de 499. Aí a próxima oferta que eu tenho é o que? É um Peugeot? Peugeot 307 por 35 mil. 35 mil reais. Aqui eu tenho um carro família com a Meriva, não é isso? Meriva 2009, 1.4, está 26,900. 26,900 reais. Bom carro, bom preço. Ali eu tenho o que? Um Astra? Um Astra 2007 Sedan. Eu te faço esse carro até 23,900. Quanto desconto para esse final de semana? Liga agora. Código diário da cidade de Patinga é 31. E o telefone da loja? 38278070. E tem um celular que fala com você ainda, né? 31DD85266436. Gente, eu assino embaixo, pode ligar que o rapaz é bom de negócio, tá bom? Seja bem-vindo ao TVK, muito obrigado a você, ótima tarde, bons negócios, tá bom? Obrigado, você quente, tamo aí pra isso. É isso aí, vamos lá, próximas ofertas. Mais uma vez de volta no Vale do Aço, eu falo aqui da Auto Esporte, Gustavo. E aí, beleza? Beleza. Pronto, ir para as ofertas? Boa noite. Capricho, vamos começar por uma carreta? Olha só, que lindo esse Volvo, hein? Uma Volvo XC60, ano 2009, 2009, 95 mil reais. E ali eu tenho um i35, meu só carrão, olha só. iX35, 2011, apenas 78 mil reais. Agora vamos lá, mais popular. Fiat Uno. Promoção da semana aí, gente. Fiat Uno, 3,900 de entrada e parcelinha aí de 535 reais. Olha só. Essa é imperdível. Aqui eu tenho uma picape Estrada Adventure. 2013, prata, 42 mil e 500 reais. Aqui eu tenho um Golf Preto. É um Gol, né? Um Gol Preto. E esse carrinho com 3 mil reais de entrada e mais parcelas de 550 reais. Depois eu tenho um Golf Vermelho. Golfzinho Vermelho, apenas 24 mil e 500 reais. 24 mil e 500. E fechando, uma Meriva. É uma Meriva, completinha, carrinho de 23 mil reais. Liga agora para obter informações com o Gustavo. Código de área é 31 e o telefone? O telefone nosso da loja é o 32-23-4747. Ou o celular. Celular é o 031-8935-0001. É isso aí. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Próxima tarde, bons negócios, tá bom? Vamos lá, próximas ofertas. E eu estou de volta com mais ofertas para vocês. Falando do Vale do Aço, da Ford Brasalto. Sergão, como é que vai? Tudo bom? Prontinho para as ofertas de hoje, meu? Muitas ofertas, né? Usados, revisados e garantidos pela Ford Brasalto, não é isso? Com certeza. O primeiro carro que eu tenho é o Arranche. Nós temos o Arranche Zelliense, cabine duplo. Ela está saindo hoje, R$ 42,900. R$ 42,900. Depois eu tenho o Fit Ideia? Eu tenho o Fit Ideia, uma Essence, um Ponto 6. A vista, por R$ 33,900. Agora o que? EcoSport? Nós temos a EcoSport, ZLT. Já a vistinha sai por R$ 33,000. Ao lado dele eu tenho o que? Citroën C4, por R$ 39,000. Aqui é um Fox Sedan ou um Fiesta Sedan? Aí é um Fox Sedan. Ele é o GLX, R$ 40,900. Aqui é uma Zera, lindo o carro. É uma Zera também. É um carro completista também. Por R$ 39,500 os carros vão embora. Código de área, R$ 31, telefone? É R$ 31, é 8751-4883. É o seu celular, né? E o da loja é R$ 31, código de área. É R$ 2109-3003. E em Fabriciano, código de área também R$ 31, 3842-4000. Sérgio, obrigado a você pelas suas informações. Ótima tarde e bons negócios, tá bom? Boas negócios. Tá aí essas são as ofertas de hoje. Amanhã eu volto trazendo muito mais para vocês. Obrigado pelo carinho da audiência. E lembre-se de visitar o nosso Facebook, programatvk.com. Deixe lá sua sugestão, sua crítica e acompanhe. Dê uma curtida e compartilhe os nossos vídeos. Obrigado a você. Amanhã eu estarei de volta. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Beijo no coração. Fique agora com o Balanço Geral. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.